Olá, muito bom dia pra você. Em Manaus são 10 horas e 5 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta sexta-feira chuvosa já está no ar. Depois de muitos reajustes, o preço da gasolina começou a baixar aqui na capital e também no interior do estado. Essa redução aconteceu depois que os órgãos de defesa do consumidor fiscalizaram postos com preços considerados abusivos. Na capital, já é possível ver uma grande variação nos preços da gasolina. Neste posto de combustíveis na Ponta Negra, o litro está custando R$ 4,49. No São Jorge, R$ 4,29. E no Alvorada, ainda mais barato, R$ 4,17. Em muitos postos, o preço da gasolina baixou em R$ 0,70. Mas de acordo com o SIDICAM, esse valor pode aumentar nos próximos meses. O preço real da gasolina deveria estar hoje no mercado sem nenhum tipo de promoção R$ 4,89, R$ 4,79. Esse seria um preço dentro dos parâmetros normais da redução da Petrobras. A redução no preço da gasolina veio depois de uma fiscalização da Prefeitura de Manaus e de órgãos de defesa do consumidor. Os postos de combustíveis que estavam com um preço considerado abusivo foram notificados no mês passado e tiveram que baixar o valor do litro. Mas mesmo com a redução, os consumidores não estão satisfeitos. Eu acho que a Petrobras ainda tem que melhorar muito ainda. Está caro. Na região metropolitana de Manaus, os preços estão ainda mais em conta. Neste posto de combustível, na entrada de Iranduba, o litro da gasolina chega a R$ 3,79. Olha, nós do município de Iranduba somos agraciados e abençoados por isso, né? Porque dentro de Manaus a gasolina está um absurdo. E aqui no nosso município, graças a Deus, a gasolina, o preço é bem em conta. Quem quiser denunciar preços abusivos, é só entrar em contato com o PROCON através do telefone 0800-092-0111. Pela primeira vez em 64 anos, uma mulher vai ficar à frente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. A bióloga Antônia Maria Franco Pereira foi nomeada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações como a nova diretora da instituição pelos próximos quatro anos. Ela é graduada em licenciatura plena e bacharel em Ciências Biológicas pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. Possui mestrado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz e é líder do grupo de pesquisas do IMPA. A Prefeitura de Manaus convocou mais de 900 professores aprovados no concurso público da CEMED. Eles vão atuar nas áreas de Educação Infantil e primeiro ao quinto ano. A convocação foi feita no fim da tarde desta quinta-feira. Serão nomeados 900 professores que foram aprovados no concurso público do início do ano. Os convocados devem começar a atuar já no início do ano letivo do ano que vem, nas 498 unidades escolares da rede municipal. Nós convocamos para fazer funcionarem creches e escolas. Nós convocamos para aperfeiçoar o ensino. Convocamos na medida do possível e na medida do necessário. E dentro estritamente do que nos recomenda a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a sexta convocação. Já são mais de 1.300 professores nomeados. 400 dentro do número de vagas e 942 do cadastro reserva. Eles vão substituir os 542 professores contratados em processo seletivo simplificado. E que terão o contrato finalizado em 1º de janeiro de 2019. Os novos contratados irão atuar nas vagas de educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Depois da publicação no diário oficial do município, os convocados receberão um e-mail contendo todas as instruções com anexos de declaração e documentos que devem ser entregues no dia determinado. Além de receberem mensagens de texto avisando sobre a nomeação. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, foi condenado a 57 anos de prisão por corrupção decorrente da Operação Vorax. As investigações começaram em 2004 e aponta irregularidades na aplicação do dinheiro do convênio entre a Prefeitura de Coari e o governo federal. Com a verba do Ministério do Meio Ambiente para a construção de um aterro sanitário lá no município. Adail, que respondia em liberdade e monitorado por tornozeleira eletrônica, foi transferido ontem para a sede da Polícia Federal aqui em Manaus. E em seguida vai ser levado para um presídio da capital. Dezembro chegou e com ele oportunidades de trabalho, mesmo que temporário. A CDL em Manaus informou que das 1.500 vagas temporárias disponíveis no comércio, pelo menos 600 devem ser efetivadas. Isabela estava desempregada há 4 anos. Hoje ela conseguiu uma vaga temporária de vendedora por 3 meses neste mercado. Sim, eu fiquei em um período de 4 anos sem trabalhar, até que eu decidi trabalhar, né, entregar currículo, conseguir, eu consegui nessa loja, foi a única que me chamou, né, também. Segundo dados do IBGE, no segundo trimestre desse ano, 241 mil pessoas estavam desempregadas no Amazonas. Agora que dezembro chegou, vieram também as esperanças. Muita gente espera essa época natalina para tentar uma vaga temporária no mercado. A Câmara de Dirigentes Logistas vai oferecer 3 mil vagas temporárias só para este final de ano. Dessas 3 mil vagas, 600 pessoas serão efetivadas. Esse número é 30% superior maior em relação ao mesmo período do ano passado. Nós vamos trabalhar bastante para ver se a gente já entra o ano de maneira diferente e se acontecer o que nós estamos esperando, 4,5% a 5% na venda em relação ao dezembro e o ano, é possível que a gente consiga permanecer com mais pessoas efetivadas. O Amazonas está entre os 5 estados com mais vagas temporárias para este fim de ano, o que muitas das vezes são a ponte para a contratação. E não basta só querer ser efetivado ou contratado. Para quem busca emprego, o currículo é o primeiro contato do desempregado com as empresas. Por isso, é importante estar bem qualificado. Um currículo é uma comunicação fria. Ele tem que passar toda a informação básica sobre você, sobre as suas escolhas e sobre as suas habilidades. O interessado também deve lembrar que todas as informações devem ser verdadeiras para que não haja confrontos na hora da entrevista. Em uma entrevista de trabalho, eu sempre falo que a pessoa precisa ser o mais honesta possível. Quando eu falo que ela tem que ser o mais honesta possível, porque o selecionador é treinado para ver se aquilo que a pessoa realmente está falando corresponde com a verdade. Há cinco meses desempregado, Breno conseguiu uma vaga temporária depois de muita procura. Deus abriu as portas para mim, conseguiu esse emprego, graças a nossa gerente que conseguiu para mim. E eu estou indo até hoje. O importante mesmo é não desistir. E olha só, esses empregos temporários têm três tipos de contratação com regras e direitos bem diferentes. Acompanhe aí na reportagem. Todos os anos, ainda em novembro, o Eric seleciona pessoalmente os temporários que irão compor as vendas do Volta às Aulas. Daqui sempre saem novos colaboradores efetivos. Mas como a contratação é por um período específico, todos assinam contrato por tempo determinado. A diferença básica é que eles não gozam dos mesmos benefícios de um trabalhador CLT. De 70 pessoas que eu vou contratar, eu não consigo ficar nem com 50% disso. Então, para mim, estender todos os benefícios de uma vez só fica muito complicado na visão empresarial e comercial da coisa. Mesmo sabendo disso, a Camila deixou o currículo na livraria e acabou selecionada. Foram oito meses desempregada. Se depender dela, esse contrato temporário vai virar emprego definitivo. Se dedicar mesmo ao trabalho, às pessoas, ao ambiente. E a gente faz o máximo que pode para continuar depois desse período temporário. O contrato temporário pode ser feito de três maneiras, como explica essa advogada trabalhista. Uma delas é por meio de contrato por tempo determinado, que pode vigorar por até dois anos, como mostramos no início da reportagem. A outra forma, e a mais conhecida, é o contrato por experiência de trabalho. É aquele contrato em que o empregador vai analisar, durante um período de 90 dias, se aquele empregado se amolda ou não a função para a qual ele foi contratado. Ele pode não se adaptar, não se enquadrou na função. O empregador pode rescindir em até 90 dias esse contrato sem pagar as verbas indenizatórias. Então, é um período de experiência. A modalidade mais recente para mão de obra temporária entrou em vigor ano passado. É o chamado contrato de trabalho temporário, onde o empregador busca uma empresa para fornecer a mão de obra específica. Nesse caso, o empregado deixa de ter alguns direitos trabalhistas. Em se tratando também de uma modalidade de contrato de trabalho por tempo determinado, não há aviso prévio quando dá rescisão do contrato. Não há, de modo igual, o pagamento da multa de 40% do FGTS. Agora, há sim, se o empregado tem os requisitos anteriores, ou seja, o tempo de contribuição anterior, há direito ao recebimento do seguro-desemprego. Em três, quatro ou cinco parcelas, dependendo do tempo de trabalho desse empregado. Mas aviso prévio e multa de 40% não. Em caso de gravidez ou acidente, esse trabalhador temporário tem garantido pela Justiça do Trabalho a estabilidade, como os demais funcionários da empresa. Porém, é bom que o trabalhador saiba que esse entendimento pode ser diferente em alguns tribunais. Como é controverso, existem jurisprudências a respeito. Mas o próprio TST, ele já entendeu que essa estabilidade, ela não se enquadra nesse tipo de contrato. Porque ele é um contrato de natureza precária. Ele tem um início, ele tem um final. E quando o empregado é contratado, ele já é ciente dessa realidade. Por isso, o trabalhador deve ficar muito atento aos termos do contrato temporário quando for assiná-lo. É isso que vai evitar possíveis disputas na Justiça do Trabalho. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje, uma sexta-feira aí bem chuvosa, né? Quase que eu não consigo chegar aqui na TV hoje. Como é que é esse final aí, Vitor? Quase que eu não consigo chegar na TV hoje. Vitor, chegou igual um pintinho molhado, gente. Ele já é louro. Imagina um pinto louro pequenininho molhado o bichinho aqui. Ele já chegou bufando, chateado. E só do estacionamento pra cá, né, Vitor? Foi. Uma chuva torrencial caiu na cidade, que reacende a nossa preocupação com relação a esses alagamentos que sempre acontecem, desmoronamentos em áreas de risco, né? A gente precisa redobrar esses cuidados. Mas, olha, hoje no nosso programa da Comunidade, a gente vai trazer pra você que duas mulheres foram presas em flagrante com entorpecentes, com drogas do tipo cocaína. Você tá acompanhando as imagens aí? E depois de presas, uma delas se desesperou, viu lá que a casa tinha caído, como diz o Ricardinho com a nossa trilha sonora, e ofereceu dinheiro pros policiais. Aí, além do crime de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo também vai responder por corrupção ativa. E é destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Mas não foram só elas que foram presas com drogas, não. Teve outra prisão também com drogas, dessa vez dois homens foram presos com oito quilos de entorpecentes. Você tá acompanhando aí as imagens. Dessa vez, na zona oeste de Manaus, eles foram, e com eles foram apreendidos também munições e armas, tá? Foram apreendidas munições e armas. Você tá acompanhando aí as imagens. Mais um trabalho da Força Tática, e a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa. Amanhã tem Agora é Festa! Você que tá assistindo o Agora aí desde terça-feira, viu que a gente tá trazendo as atrações, que nós trouxemos as atrações do nosso Agora é Festa, que começa às 7 horas da noite. E hoje, obviamente, o nosso esquenta não vai ser diferente. Hoje tem atração também aqui no nosso programa, é o Trio do Vale. E a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, o Lucas Moura também, pra poder animar de estar aqui o nosso Agora, já em aquecimento, o que você vai encontrar lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau, a partir das 7 horas da noite. Shopping Felipe Dau fica ali do ladinho do T4, foi onde aconteceu o nosso Agora é Festa Kids. Então, estaremos todos lá. Eu, o Emerson Santos, toda a equipe do Agora, estará lá pra poder acompanhar você e fazer essa alegria que é o nosso Agora é Festa. É o último do ano, viu, Vitor Gouveia? O último do ano. Eu quero saber se você vai. Com certeza, Marcelo. Mas como é que eu vou perder, ó? Ó, pra você que tá em casa, vai ser o melhor programa do sábado, vai ser o Agora é Festa. Sete horas da noite, né? Sete horas da noite. Agora, Vitor, mesmo que você não fosse, você ia ter que dizer que ia, né? Que eu te botei numa enrascada agora. Você vai ter que ir. Eu vou fazer com a primeira palavra. Vou lá no palco com você pra registrar esse momento. A gente mostra aqui na segunda-feira. E a gente faz aquela foto lá na hora, tá bom? Beleza, então. Um beijo, Vitor. Tchau, até a próxima. Bom programa pra você. Obrigada. E olha só, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Vou repetir pra você, hein? 99207-0090. Um ótimo final de semana pra você. E voltamos a nos encontrar na segunda-feira, no mesmo horário, hein? Às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.